E depois do aumento do preço da gasolina, vem aí o reajuste também no valor do gás e já começa a valer nessa quarta-feira. Quem traz pra gente as informações direto da redação da Band News FM é o Marcos Lacerda. Lacerda, boa noite pra você. Ontem mesmo a gente estava conversando que o GNV era uma opção, mas que ainda tinha pendente uma autorização, uma situação na justiça, né? Conta pra gente aí o que aconteceu, Lacerda. Pois é, Fernando Avey, boa noite. Boa noite a todos ligados na tela da Band. Portanto, tem essa decisão judicial que é um aumento de 50% que ainda está deixada de lado de 2021, do final do ano passado, que pode aumentar ainda mais o gás natural, né? Que só vem uma série de aumentos e uma série de decisões que a gente vai explicar aqui a partir de amanhã mais caro. Pra quem mora aqui na região metropolitana, que envolve a capital e o Grande Rio, vai ter um ajuste de 7,30% no residencial e de 7,18% no comercial. Já para o GNV, pra quem utiliza os carros, nos postos, aí um aumento de 1,10% pra indústria de 1,40%. Já no interior do estado, esse aumento é um pouco menor. Pra quem mora no interior do estado, teremos um aumento de 6,36% nas residências, 75,70% no setor comercial e nos postos é um pouco menor, né? Chegando aí pro motorista comum de 0,99%. E aí, explicando esse aumento, o que aconteceu? Em janeiro, durante o reajuste anual, a Naturg queria fazer esse aumento e a agência reguladora acabou falando e espera um pouco, autorizando somente agora no mês de março. Sendo que, em fevereiro, a Naturg já tinha feito um aumento relativo ao trimestre da Petrobras. Então, foi um aumento em cima de outro. E aí, o cidadão fica só esperando a situação. O argumento da Naturg é que segue a inflação e de que tem que arcar com os custos de fornecedores, de material, de manutenção e de toda a sua equipe e não tem muito o que fazer. Lembrando que, a qualquer momento, se sair uma nova decisão judicial, o gás pode subir até 50%, que tá travado desde dezembro do ano passado. É só aumento em cima de aumento, Fernando Davi. É, tá difícil, Lacerda. Se vier esse aumento de 50%, aí a gente desiste de vez, né, de andar com o veículo a motor, né? É melhor a gente se mudar pra outro lugar, pra outro país, ou então voltar a andar, não sei, de charrete, né, e torcer pra não ter, sei lá, um aumento no preço da ferradura, né? Tá complicado, Lacerda. Obrigado pelas suas informações.